Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Claro, no Shopping Três Lagoas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa, Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso, Casa Zaleia, casa com seus sonhos, Vitrobox, para quem leva a qualidade a sério. E as Cosmetics, a beleza que importa é aquela que nos une. TVCHD agora! Povo de Três Lagoas, chegando para mais um TVCHD agora nesta sexta-feira, mais do que especial, véspera do aniversário da nossa querida Três Lagoas. Então, reportagens especiais, notícias do setor policial, promoção, hoje tem sorteio, ó, bora, TVCHD agora! Olá, para você que acompanha o TVCHD agora, nesta sexta-feira é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós vamos saber como está o cenário de doações aqui em Três Lagoas. Já, já eu trago todos os detalhes. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVCHD agora. Prefeitura instala semáforos em quatro pontos críticos da cidade e aposta na redução de acidentes e melhora do tráfego. Em instantes você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVCHD agora, daqui a pouquinho tem reportagem especial. Hoje nós vamos contar a história do Jornal do Povo, que faz aniversário junto com o Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente fala dos 75 anos do JP. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos neste clima de festa. 109 anos de Três Lagoas. Bom dia, Mari Verdam. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência que está conosco nesta sexta-feira, 14 de junho de 2024. Véspera do dia 15 de junho, ao vivo pela sua TVCHD Canal 13.1. Ao vivo pelas apimentadas redes sociais. Exatamente. E amanhã é o grande dia. Amanhã é dia de 109 anos da cidade das águas, da capital da celulose, da nossa Três Lagoas, Israel Espíndola. Amanhã completa três aninhos de Três Lagoas. Olha, você tem... Verdade! Que delícia! Aniversário de Três Lagoas, aniversário do Jornal do Povo, aniversário de Israel Espíndola aqui com a gente. Que delícia! Hoje vamos acompanhar uma série de reportagens especiais, inclusive essa reportagem mais do que especial, porque amanhã o Jornal do Povo, o nosso folhetinho, o nosso jornal impresso, completa 75 anos, o jornal mais antigo do Mato Grosso do Sul. Pois é. E um dos mais antigos do Brasil, ainda em circulação. Que delícia! Levando a informação pra você com credibilidade, gente. É muito orgulhoso poder participar desse time, né? Mais ainda poder escrever nele. Exatamente! Você que é o rei das matérias aí do jornal. E olha... É verdade! Você e todo o nosso time de jornalistas aqui do Grupo RCN. Gente, neste clima de festa, hoje nós iremos sortear... Presta atenção! Ó, ó, não! Segura a trilha sonora de cá! Presta atenção, porque olha, depois vocês não vão entender nada. Vamos lá? Ninguém sorteou. Não, eu não tava nem sabendo. Tinha? Mas... Vamos lá! Vamos! Neste clima de festa, hoje nós iremos sortear um par de ingressos pro Aqualinda! Ah! Exatamente! O que que foi? Queria, queria... Ah, sei que não pode, a gente não pode. Quem pode é você! Brincation for... Nossa audiência, você Três Lagoense, que tá aqui com a gente participando, interagindo todos os dias. E não para por aí não, porque hoje também tem sorteio do festival Beer Blues, que vai acontecer aqui em Três Lagoas no dia 6 de julho. Ó, então você que gosta de um blues, um festival de música, de um choppinho, nós iremos bancar pra você, ó... Na faixa. Na faixa. Você é um acompanhante, claro. Claro, você e mais um, né? Tem que ir lá curtir. E acabou? Não! É, meus amigos, sexta-feira tem disso. Sexta-feira vocês merecem tudo! E olha, tem mais promoção. Por favor, hoje nós começamos a série de sorteios da promoção A Casa dos Sonhos da galera do mês de junho. Exatamente, Israel. Eu falo da galera do mês de junho porque é a galera que vai participar da gincana lá em junho. Mas se você comprou lá do início e até agora não foi sorteado, calma! Corre na cozinha, esquenta uma água, põe na bacia e põe esse pé pra esquentar seu pé frio. Que hoje sai seu nome. Exato. Fé! Eu também. Gente, então muitas promoções, muitos prêmios pra vocês. É aniversário da nossa cidade, mas quem ganha o presente são vocês. Então corre lá no WhatsApp, 3509-7500, participe conosco, manda sua mensagem. Olha, esse par de ingressos do Aqualinda é da promoção família é tudo. Obrigado! Então você só vai mandar a palavra tudo pra esse telefone que tá aqui, já salva e quem sabe vai passar aí, curte um feriado, um final de semana lá no Aqualinda. Já pensou? Inclusive o Felipe tá aqui, já já vai dar um recadinho muito importante pra vocês. Já vou colar nele e ver se eu consigo aí um... É, né? Eu tô bem vendo você. Se você conseguir dois, eu topo, eu te ajudo. Ó, vamos que vamos! Vamos! Bora! TBC Agora está no ar! TBC Agora! Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra! Sorteio ao vivo no TVC Agora! Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Yes Cosmetics, a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil, agora está pertinho de você. Com linha própria, mais de 200 produtos e 100% vegana, a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care em maquiagens. Visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar. Acompanhe as novidades no nosso Instagram, arroba Yes.shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência, desde 1999 atendendo Três Lagoas. A Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Arraiadas Lojas G. A festa mais animada do ano chegou. Chapéu de diversos modelos a partir de R$ 9,99. Fantasia Junina vestido infantil do P ao GG, só R$ 49,99. Moldura Junina para fotos, apenas R$ 54,99. Parcele suas compras em 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Arraiá de ofertas Lojas G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. No mês dos namorados, o amor está no ar no Instituto Visão Solidária. Preparamos algo especial para você. Uma promoção imperdível todos os dias da semana. É isso mesmo. Cada dia é uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede, vale. Fazer parte, vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Sexta-feira, mais um final de semana que chega. E olha, gente, Três Lagoas segue firme no quesito tempo seco. Hoje a umidade relativa do ar chega aos 55% e a próxima semana continua sem mudanças climáticas. Agora preste atenção porque já no outro final de semana, é lá no outro, a previsão é de que o tempo fique nublado e as temperaturas começam a cair. Gente, será? Será que chega o inverno aqui em Três Lagoas? Vamos ver se não vai ter nenhuma mudança durante a semana que vem. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que estava o tempo lá fora hoje no início da manhã. Olha só, céu aberto, dia ensolarado aqui em Três Lagoas, né? Um dia muito lindo, preparadíssimo para receber o aniversário da nossa Três Lagoas. O tempo tá seco, mas como eu falo pra vocês, o outono tem isso aqui pra deixar o dia mais lindo. Olha, até os pássaros, a nossa fauna, flora aqui de Três Lagoas, parece que ficam mais bonitos, né? Então, essa é a previsão do tempo nesse final de semana sem previsão de chuva. O tempo continua seco, ensolarado, à noite as temperaturas caem um pouquinho, mas vocês já sabem, né? Aquela madrugada, início da manhã, né? Que fica um pouquinho fresco aqui em Três Lagoas, já à tarde o calor volta normalmente. Então, vamos conferir como que fica o final de semana as temperaturas aqui pra Três Lagoas e também pras demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Aqui, ó, Três Lagoas, mínima de 19, máxima de 32 graus, ensolarada. Em Brasilândia, a mínima por lá é de 18 e a máxima de 32 também. Água clara, mínima de 17, máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, olha, mínima de 19 e máxima de 32. Paranaíba, a mínima por lá é de 17, máxima de 32 graus também. E Inocência, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Então, esse final de semana, você que vai aproveitar aí o dia, pode ficar tranquilo, não tem previsão de chuva. Agora, gente, é sempre válido lembrar a questão da saúde, né? Beba bastante água, o tempo tá seco e evite a exposição ao sol, né, nos horários mais críticos. Essa é a previsão do tempo desta sexta-feira. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdani. Aproveitando já que esse clima está de tempo estável, não tem previsão de chuva, além dos cuidados que você deve tomar com a saúde, vamos ao vivo lá para as ruas de Três Lagoas com o repórter Sidney Cardoso. Grande amigo Sidney. Tudo preparado aí para a grande festa que já começa hoje, Sidney. Bom dia. Isso aí, Israel. Bom dia. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, a cidade está no clima de festa às vésperas do aniversário da cidade, que acontece amanhã. E estamos aqui pelo centro de Três Lagoas acompanhando a movimentação que já está aí no climinha aí das comemorações. Inclusive, essa semana já iniciou várias homenagens para a cidade, né? Inclusive, ontem aconteceu a missa de Santo Antônio que deu abertura aí às atividades de celebração aos 109 anos de Três Lagoas. E uma programação bastante esperada por muitos vai acontecer hoje aqui na Esplanada da União B, a partir das 9 horas, que é o 5º Festival de Bandas e Fanfarras de Três Lagoas. Estou aqui na União B, inclusive, onde está sendo montada toda a programação, a estrutura para esse evento. Inclusive, vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Ricardo Vinícius, que vai mostrar a estrutura que está sendo montada aqui na União B. Já tem aqui toda a parte de arquibancadas montadas, palco, toda a preparação aí para o desfile das bandas, que este ano vai contar com aproximadamente quase 800 integrantes de 13 bandas de 10 cidades de Mato Grosso do Sul. E a novidade desse ano é que terá a presença da banda de música do Comando Militar do Norte, Israel. E esse evento, ele marca no município, dando abertura às atividades aí da Emancipação Política Administrativa da Cidade, que completa 109 anos amanhã, sábado. Que também terá uma programação especial aí montada aí pela Prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e outras partes da administração municipal. A programação vai acontecer aqui também na Praça, Ramstebit, no centro, e conta aí com toda uma programação especial. Amanhã, sábado pela manhã, a partir das 7h30, vai ter o rastreamento do Pavilhão Nacional e a Praça, aqui na Praça Cívica. E também vai ocorrer, a partir das 8h, o desfile cívico, aí em comemoração aos 109 anos da cidade, Israel. Tá certo, Sidney, obrigado pela sua participação, trazendo aí toda a programação, né, das festividades de 109 anos de Três Lagoas. Gente, se você quer saber mais tudo quando acontece, acesse o portal RCN67, porque por lá tem todo o cronograma da programação, né, das festas, das festividades, como o Sidney mesmo disse, começa hoje. Mari Verda. Olha, Israel Espíngula, quem está por aqui pra falar do mês de junho? Eu estava com saudade de vocês, creia. Eu também, Mari. Oi, gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, ó, não vou perder tempo, não, porque eu gosto de um arraiar, eu gosto de uma festa junina, e eu estou ligada que lá na rede de Postos Sete Mares, ou seja, nos quatro postos que tem aqui em Três Lagoas, vocês estão que estão, né? Ah, minha filha, se tem um trem bom é festar, né, Mari? Com certeza. Nós adoramos o mês de junho, mas junho, julho, festa que dá pra dar uma estendida, assim, né, Mari? Sim, podia ser junina, julina e agostina. Agostina, vamos criar, Mari, uma tabela nova, gente. É, toda a equipe muito empenhada para decorar todas as nossas conveniências, Mari. Eu acho que é uma das festas que a gente mais se empenha, assim, que a gente mais festeja, né? Mês de junho, né? É um mês maravilhoso, né? Um mês que nascem as mulheres mais bonitas, sabia, Mari? É, eu tô vendo uma aqui, parece. Meu aniversário segunda, gente. Ai, é muito bom, muito bom mesmo. Então, espero que vocês passem por lá, tiram as suas selfies, né? Exato. Com as nossas decorações. É muito, muito bom. Eu espero todos vocês por lá. Olha, sabia o que eu queria falar? Aproveitando que você tá aqui, que isso é muito importante para os clientes de vocês. É sinal que vocês pensam no cliente, porque o cliente vai lá, passa, e olha, uma decoração, né? Entrar aí nas festividades faz total diferença. E como a Cris falou, o posto, toda a família dos postos estão engajadas para melhor te atender, e claro, para fazer um mês de junho mais bonito, né, Cris? Sim, a gente tem o dia oficial do Arraial, a gente vai lançar para vocês, porque a gente faz a maior festa, Mari. É mesa posta, cheia de bolo, cheia de comida típica, é muito legal. A gente vai soltar a data para que vocês passem pelas conveniências e festejam conosco. Ah, mas eu vou... Maridinho de juninho, né? Tudo bem, caprichado. Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Aquelas pintinhas aqui, ó. Pintinhas, sardinha, tem que ter, né? Com certeza. Ou o chapelão, os meninos da pista, ficam no gás. Gente, essa é a rede de postos sete mares aqui em Três Lagos, comemorando também junto com vocês os 109 anos da nossa cidade, né, Cris? Sim. Eu acho que Três Lagos que passa no Poço Atlantique, no Sete Mares, no Maré, no Maresias, sabe que tem aquele... aquele sentimento Três Lagos ali atendendo. Nossa, muito importante. Não é à toa que nós deixamos a nossa rede dentro da cidade, um em cada cantinho da cidade para melhor lhe atender. Lembrando, Mari, que hoje é sexta-feira. Sim. Tem expô. Tem. Uma baita expô hoje. Você vai, Mari? Vou. Eu também vou. Estarei lá. E aí, eu quero convidar você com toda a sua galera para passar nas nossas conveniências e fazer um esquenta. Olha, gente, então fica aí o convite, faça em uma dos postos da rede de postos sete mares e aproveite. Combustível de qualidade, preço justo e um atendimento, ó, maravilhoso. Cris, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Até mais, gente. Israel Espingula. Três Lagos completa neste sábado, 15 de junho, 109 anos de emancipação política, administrativa. E agora nós vamos conhecer um pouco da história do surgimento de Três Lagos na reportagem especial da Ana Cristina Santos, do cinegrafista Max Silva. A edição é de Marcos Felipe. Situada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagos, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, com 132 mil habitantes, segundo o IBGE, a cidade é uma das mais importantes na economia do estado. O historiador Rodrigo Fernandes, com 25 anos de pesquisa sobre a história da cidade, fala sobre o processo de formação de Três Lagoas. Três Lagoas, ela é fruto de um grande processo ferroviário. Ela tem a sua história ligada também à gênese e à ocupação do estado de Mato Grosso. Então, a história de Três Lagoas, ela se entremeia com a história do Brasil ao longo de 300, quase 400 anos. Após o Guia do Paraguai, ficou evidente que se precisaria de uma ferrovia, que essa ferrovia integrasse todo o Mato Grosso, toda a faixa ocidental do país, numa região de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, a partir da ferrovia, do processo de uma inserção ferroviária, que se traria aí o desenvolvimento e, principalmente, a integração do território do Mato Grosso. Foi aí que começou, que nasceu Três Lagoas. Que nasceu a cidade de Três Lagoas. Nós tínhamos também, dentro desse processo, no século XIX, a expansão do café como economia na região do Triângulo Mineiro de Minas Gerais. E era efetiva. E naquela época não existia recurso nem manejo para a criação do gado. Era uma criação extensiva que se chamava vacaria. Então, os criadores de gado já sem território para a criação do gado, eles começam a descer até o território do Mato Grosso através dos rios Paranaíba e o Rio Grande, que são os formadores do Rio Paraná. Então, já em 1800, na década de 1820, vários mineiros chegam aqui. A família Protássio Garcia Leal, a família Garcia Leal, Protássio, Januário Garcia Leal, outras famílias que se instalavam aqui numa terra ainda inóspita, sem nada, com terra desvolutas e começaram também a desenvolver. Então, naquela época, o que se tinha de desenvolvimento eram pouquíssimas cidades no sul. E com a chegada dos imigrantes em busca de terras na região de Três Lagoas para a criação de gado e, posteriormente, com a construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, dá-se início ao primeiro ciclo de povoamento e desenvolvimento do município. com a construção da ferrovia, aqui onde hoje é Três Lagoas, era uma propriedade rural do senhor Antônio Trajano dos Santos, que ele era um proprietário rural, um fazendeiro. Ele é oriundo da cidade de Ventania, de Minas Gerais, ele era um mineiro e que ele vem, possivelmente, nos anos 70 do século XIX e aqui ele casa com a filha do Januário Garcia Leal, da família Leal, e ele começa a se estabelecer nessa região. Então, nos anos 1880, boa parte dos proprietários de terra, eles avançam até a região onde hoje é Três Lagoas, porque também não existia nenhum tipo de povoamento e muito menos a partilha total dessas terras. Então, eles começam a se assentar nessa região onde ele compra posteriormente essa região onde é Três Lagoas, que chamava-se, então, Fazenda das Alagoas, em função das três lagoas que se encontravam no local e que era ponto de referência. Quando a ferrovia começa a ser construída, o primeiro projeto da ferrovia era uma ferrovia que levasse até o Cuiabá. Só que, em 1907, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, através do engenheiro chamado Emílio Snur, ele vai fazer um projeto em que se transforme essa ferrovia numa ferrovia transoceânica. Também ficou decidido naquela época uma equipe de estudos que faziam todo o estudo por onde passaria a linha férrea ficou concluído que nessa etapa o ponto de travessia para o estado do Mato Grosso seria no Rio Paraná e não mais no Rio Tietê. O primeiro projeto era uma ferrovia que partia de Bauru até Itapura e, posteriormente, de Itapura até Corumbá. Daí, o que acontece? Ficou evidente que eles teriam que ter um posto um entreponto entre Bauru e a cidade de Campo Grande um entreponto que seria uma sede regional que teria capacidade de ter todos os serviços de assistência às pessoas e também uma sede que abarcaria e desenvolveria todas as regiões. Então, dentro desse processo ficou certo que iria se construir uma cidade à margem esquerda do Rio Paraná que é onde hoje é atual Três Lagoas. Então, em 1909 vem uma equipe essa equipe também ela é coordenada pelo engenheiro Silvio Saint-Martin que era um francês que trabalhava na ferrovia e ele vai fazer um estudo no lugar e vai falar que aqui é o lugar mais propício para se construir uma cidade no rebojo do Jupiá. então, através desse primeiro estudo em 1900 já em 1911 fica pronto a planta de uma cidade uma cidade que já continha tudo uma cidade que dentro do seu planejamento já existia um restaurante escola tribunal do júri hotel estação e era uma cidade que urbanisticamente ela era planejada aos moldes do estilo e também do perfil arquitetônico Hausmann que era um projeto arquitetônico ultramoderno na época com o início das obras da estrada de ferro noroeste do Brasil o governo do estado desapropria 3.600 hectares de terra da fazenda das Alagoas devido ao aumento do número de moradores é então que o patrimônio recebe o nome de Três Lagoas Aqui foi cedido essas terras pelo senhor Antônio Trajano que foi um visionário uma pessoa que entendeu foi sensível para entender o processo de desenvolvimento que passaria a região com a ferrovia e ele então ele cede 40 alqueires para a construção do primeiro núcleo de povoamento de Três Lagoas e ele contribui para esse processo de desenvolvimento e principalmente de desenvolvimento demográfico então em 1912 pela lei número 311 de 9 de abril é então desapropriado 3.600 hectares para a formação de Três Lagoas Três Lagoas começa grande Três Lagoas em 1911 já em 1911 ela já conta até o final do ano com em torno de 800 habitantes ela já tem três linhas de telégrafo ela já tem uma cadeia pública e um alferes para cuidar da segurança pública ela tem também uma agência dos correios e telégrafos já em 1911 em 1912 passa-se para 1.200 1.300 habitantes muitos imigrantes vieram com a ferrovia sírios libaneses espanhóis poloneses russos que comporão a força de trabalho e também todo o processo de de criação e de desenvolvimento cultural de Três Lagoas da qual nós hoje somos os verdadeiros herdeiros desse processo então em 1912 Três Lagoas passa por um novo processo mais pessoas vêm em 1914 ela é elevada a categoria de distrito em 1915 ela é elevada a categoria de município e já em 1916 Três Lagoas já continha Clube Social que era o Clube Concórdia fundado em 1916 pelo menos três jornais de tiragem semanal nós tínhamos um amplo serviço de hotelaria já dois hotéis na cidade nós tínhamos padarias nós tínhamos um comércio que transitava e que recebia mercadorias em função desse potencial logístico que a ferrovia trazia Nos anos de 1920 de acordo com o historiador o desenvolvimento começa a tomar um novo rumo com o fortalecimento do comércio e a criação de entidades Ora em função da ferrovia dos ferroviários Ora em função da pecuária lembrando que em 1920 é instalada a Feira do Gado Feira do Gado foi muito importante para o processo de desenvolvimento econômico regional através da matriz do gado porque ficou muito mais fácil vender o gado negociar o gado embarcar esse gado na ferrovia e vendê-lo e também começa a aparecer as primeiras concessionárias de automóveis os primeiros serviços de táxi as primeiras rodovias de Três Lagoas É a partir da ferrovia que Três Lagoas começa a receber novos fomentos do desenvolvimento econômico e a partir de então começa a instalação da usina hidrelétrica de Jupiá que marca o segundo ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas Durante os anos 50 e 55 fica pronto esse estudo lá então em 1961 após várias conclusões o aval do governo Juscelino Kubitschek depois posteriormente do governo João Goulart inicia-se o processo de construção de um complexo hidrelétrico começando pela usina de Jupiá que na época em que foi construída seria a maior usina do mundo uma usina que é a primeira usina a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada eles iriam ocupar duas estruturas duas regiões do Rio Paraná onde duas usinas trabalhariam em consonância como uma então a primeira foi a usina de Jupiá foi a maior do mundo teve um boom econômico absurdo trouxe 15 mil trabalhadores Três Lagoas ela passa por um novo processo de desenvolvimento a usina hidrelétrica começa a suprir toda a energia regional de grande monta lembrando que uma vez a energia de Três Lagoas ela era produzida através de uma pequena central hidrelétrica em Itapura então Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento o terceiro grande ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das indústrias principalmente com a instalação das fábricas de celulose esse processo começou ainda durante o governo militar nos anos 70 com incentivo para o plantio de eucalipto para a produção da celulose em Três Lagoas a família Tomé foi uma das pioneiras nesse plantio a extensão territorial mais uma vez a quantidade de planícies a questão da capacidade do potencial hídrico de Três Lagoas com muita água é que vai fazer com que os olhares das grandes empresas multinacionais se voltem para a nossa região então já no final dos anos 70 início dos anos 80 nós vemos ali a Champion International já adquirindo mais lotes de terra também a questão da locação e do aluguel de novos territórios para que seja realmente plantado ali naquela época já as primeiras reservas de eucalipto lembrando que não existia nenhuma tecnologia genética que aprimorasse a qualidade da celulose do eucalipto e também aprimorasse o tempo estimado de plantio naquela época para uma árvore para corte excelente para corte já no seu período de corte levava até 20 anos para ser cortado hoje nós fazemos isso em menos de 10 anos a gente a tecnologia genética já faz com que avance muito a questão da colheita da celulose então é dentro desse processo com a vinda da já da 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 Champion International que depois ela vai ser fragmentada em outras multinacionais é que começa esse período de grande desenvolvimento mais uma vez Três Lagoas em função do seu potencial territorial né ela opera para que grandes processos de desenvolvimento regionais nacionais e internacionais aconteçam na nossa região Parabéns querida Três Lagoas e olha amanhã aniversário da nossa cidade Aqualinda está aqui para presentear você e quem representa Aqualinda hoje é o Felipe Malhotac que está aqui para contar muitas coisas Felipe seja muito bem-vindo muito obrigado Mari pelo convite fico muito feliz de estar presente aqui e a gente está convidando você inclusive já para participar do nosso evento aos Três Lagoenses nesse sábado no nosso parque Aqualinda olha gente evento presta atenção aniversário de Três Lagoas o Aqualinda sabe que tem muitos Três Lagoenses por lá não é mesmo Felipe e com isso tem presente para você mas como que vai funcionar Felipe funciona assim Mari o pessoal que for de Três Lagoas moradores podem ir ao parque gratuitamente desde que seja acompanhado com um pagante podem levar um comprovante de residência pode ser impresso ou digital não tem problema e já consegue garantir então se for eu e você só eu pago e você com descontinho paga a nossa cervejinha olha gente que tudo então amanhã sabadão 15 de junho você que está aí de folga está com a família feriadão aproveita olha Aqualinda aqui em Andradina pertinho da nossa cidade se você ainda não conhece vale muito a pena e é uma oportunidade grande essa muito né Felipe de estar indo duas pessoas uma paga e a outra não se for um grupo de amigos quiser uma tarifa especial quiser um precinho ainda melhor a gente pode conversar então se juntar a galera quiser ir conhecer amanhã a gente tem um show de DJ no bar molhado olha que delícia traz mais atrações para nós ô Felipe mas agora eu não estou esquecendo não porque eu tenho certeza que está chegando mais um aniversário e justamente é o do Aqualinda então olha a gente fica muito feliz nós somos translagoenses mas a gente sabe a diferença que o Aqualinda fez para nós para o pessoal de Andradina e região a gente sabe que tem muita gente de fora vindo quero parabenizar já por esses três né e vai fazer dois anos dois? dois anos dois anos já quero parabenizar vocês e tem presente também para a galera sim então o pessoal de Três Lagoas no dia 29 de junho no sábado nós tentaremos atrações nossa principal atração é a banda Batom na Cueca dá um google aí joga no youtube vocês vão curtir é uma banda muito conhecida no carnaval aí do Brasil quem gosta de carnaval quem gosta de festa é Batom na Cueca gente alegria e outras surpresas também durante até esse tempo a gente está tricotando nos bastidores eu estou fazendo o Felipe vir aqui contar mais spoilers para vocês mas olha então vamos relembrar amanhã é aniversário de Três Lagoas você tem um presentão lá no Aqualinda te esperando duas pessoas indo um paga o outro não então é um presente do Aqualinda para você que é Três Lagoense lembrando que tem que levar um comprovante de residência ou impresso ou também digital e dia 29 o Aqualinda comemorando dois anos você também tem presente vai ter muita festa e o Felipe vai vir aqui contar ô Felipe hoje o Aqualinda quantas pessoas mais ou menos entra lá? hoje o parque ele tem capacidade máxima de 15 mil pessoas olha que democida então é um parque que acomoda muitos visitantes é claro que isso vai depender muito de atrações vai depender muito de época de ano então pode tranquilo que se você vai se sentir muito confortável vai ficar muito tranquilo aproveitar toda a nossa piscina nosso bar molhado tudo à vontade que maravilha muito obrigada Felipe um prazer seja muito bem vindo venha mais vezes e você que gosta de adrenalina espero lá hein pode deixar meu nome é pronta pode deixar Israel Espíndola caramba fui pego de surpresa em dois anos já de Aqualinda me lembro como se fosse ontem que eu fui escalado para ser o repórter para fazer a cobertura do lançamento do parque que ainda estava em planejamento e hoje já está em pleno funcionamento que bacana vamos falar aí dela lógico Três Lagoas completando 109 anos de puro desenvolvimento como nós sabemos ninguém faz nada sozinho para que Três Lagoas se tornasse tudo que é hoje muitas famílias fizeram a diferença inclusive famílias de coração sendo assim vamos conhecer a história do médico Issam Fari Jr que atua como ginecologista e também exerce o cargo de vereador aqui em Três Lagoas a história de Issam Fari Jr com Três Lagoas começou em 1974 quando o pai dele Issam Fari terminou a residência de ginecologia obstetrícia e cirurgia geral na Universidade Estadual de São Paulo Unesp em Botucatu depois disso percorreu por várias cidades do interior paulista como Guararapes Valparaíso Arassatuba até chegar em solo sumatogrossense como Três Lagoas viver em Três Lagoas é uma vida pode-se dizer muito gostosa muito boa porque aqui sou repleto de amigos de pessoas que nos conhecem vivo aqui desde a época em que era uma cidade praticamente exclusivamente de pecuária hoje virou uma cidade industrial já passando por uma cidade já mais tecnológica uma cidade quase que de vanguarda pode-se dizer assim mas então eu vivi muitas fases aqui fiz muitos amigos e tenho um carinho uma vivência da cidade desde quando você tinha os coxos para cavalo tomar água lá no centro da avenida Antônio Trajando Issam Júnior chegou em Três Lagoas ainda muito pequeno mas a sua família construiu toda uma história para que Issam pudesse ser quem é hoje o pai como médico e prefeito fez muito para os traslagoenses com atendimento e também pela cidade com diversos projetos de lei a mãe Isabel Galvani Inguidio natural de Pau Sul São Paulo atuou como professora e é referência na APAI Associação de Pais e Amigos sou eu e mais dois irmãos o Yamani e o Idris o Yamani que é meu irmão do meio que vem depois de mim ele nasceu exatamente dois anos depois ele mesmo ele faz aniversário junto comigo que é dia 16 de outubro ele é portador de sinônimo de Dau ter uma condição especial que mexeu com toda a nossa família essa condição dele ele fez e isso motivou muitas histórias da nossa família em função dele e hoje é muito legal de ver o Yamani aí com trabalho emprego casado tocando a vida dele própria de forma praticamente autônoma e a minha mãe a APAI é uma associação de pais e amigos dos excepcionais então a minha mãe como pai como pai e mãe dedicou a vida para fazer a APAI alavancar elevar o nível dela conseguir ter recursos conseguir ter as coisas em 2000 foi o ano em que Sanfari Júnior começou fazendo a diferença na saúde dos traslagoenses formado e especializado como médico do trabalho Júnior chegou com uma metodologia que foi excepcional no ano de 2007 com a chegada da Votorantim papel e celulose como médico do trabalho foi responsável por mais de 13 mil colaboradores que aí foi o clímax profissional para mim porque ali eu usei todo o conhecimento que eu tinha de medicina no trabalho de medicina clínica de tudo de administração hospitalar que eu também fiz para gerar um excelente resultado então se administrar administrar um serviço médico com vários outros colegas enfermeiros e tudo isso e emergência junto foi uma coisa gratificante e nós tivemos um resultado muito bom e San conta que a medicina foi escolhida por ver a forma e o amor que o pai lidava com a profissão já o mundo político além de estar no sangue despertou ainda mais depois que ele fez parte da liderança estudantil lutando por melhores condições da faculdade ele representou a sua turma na maioria dos anos de sua formação e toda essa experiência mais os exemplos do pai resultaram nas eleições de 2017 na qual Issam Fari Jr. foi eleito a deputado estadual e participou ainda mais da expansão de Três Lagoas muito bom é gratificante é louvável é uma benção na verdade isso daí por quê? porque Três Lagoas só veio crescendo e ela está com um rumo para o crescimento ainda muito intenso então assim a cidade explodiu tomou corpo ficou ótimo hoje tem três hospitais há muitos anos a cidade só tinha dois hospitais e o auxiliador é bem menor menos da metade do que ele é hoje e o da Cacemes que era um antigo Remomás também pequenininho então eu agradeço muito a Deus por ter me colocado por ter direito de dar essa oportunidade na vida de estar nessa cidade em todo o trajeto histórico Issam conta episódios que marcaram a vida como pessoa médico e vereador primeiro deles depois de formado vamos colocar assim já aqui em Três Lagoas foram o nascimento das minhas duas filhas Asminha e Ilana da vida profissional foi justamente depois de ter participado dessa obra o grande aprendizado foi um mix de aprendizado técnico empresarial para você poder gerir e cuidar de tudo aquilo e o que aquilo proporcionou na vida então foi um momento marcante a condução de todo o período de obra da Votorantim para a Próxima do ponto de vista com o médico e do ponto de vista político foi primeiro o fato de você ver um resultado positivo numa eleição isso é uma emoção que só quem ganha que sabe o que é sentir e isso daí que é uma vitória eleitoral e depois politicamente são todos os movimentos assim eu não particularizo num só porque tudo que meu pai fez lá atrás na política eu encontrei quase todos vários desses políticos hoje ainda na ativa e todos eles com muita atenção muito carinho com a minha pessoa oriunda de todo o trabalho que meu pai fez tirou as palavras coloca o computador para processar tem tambor mas eu estou aqui oi Mari Georgina Claudina na Chocoplaste Letícia Moraes de Mello Caciplaste também tem o Lúcio Matida do Instituto Visão Solidária Gil Kleber Albino de Souza Pet Shop Cat Dog Adriana José de Lima da Sete Farma Luiz Silva Rede de Poços Sete Mares Renata Pionório da Megatec Walter Rodrigues Pereira Telas Concórdia Gabriela Girabel do Quitutes da Tene Amanda Duarte de Poços de Gás Avenida Edson Petrusso da DMS Fibra Rafael Cinque Comercial Mariano Luiz Heitor Vidal Estoque e Materiais de Construção Fabrícia Lunas Colégio Êxitos Geraldo Aparecido Césaro da Vidro Box Tiago Bertolês Suco Prats Leonice Silva do Santos Oliveira Açaí Super Fruta Joel Narciso Lima da Silva do Bom Bife e o Rogério Mendes da Solução Já Josiane do Nascimento Alcântara Bispo Estoca Esses são selecionados para Júlio para Júlio Mais pessoas processando Marlúcia da Silva Queiroz da Casa de Ração Celeiro MS Marcelino Leto lá do Loteamento OT Rosa Maria de Lima da IES Cosmetics Luander Almeida da Trilhas da Amazônia Daniel Oliveira Gomes da Multisoldas Moacir Francisco Teixeira da Casa das Cores Alexander Antônio Alves da Espaço VIP e a Tatiane Camargo Batistão do Posto Paraty e Nikkei Onde temos mais? Não Não Daqui a pouco Daqui a pouco Olha Parabéns a vocês Os 10 primeiros hein Os 10 primeiros Eu quero ver vocês lá em julho na Gincana Eu também Rápido intervalo vem aí pulseira de prata Beijo já Beijo já Yes Cosmetics A marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care em maquiagens visite-nos no shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar Acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba Yes.shopping Três Lagoas Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993-18-4073 Aleia casa com seus sonhos No mês dos namorados o amor está no ar no Instituto Visão Solidária preparamos algo especial para você uma promoção imperdível todos os dias da semana é isso mesmo cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica confira o regulamento Arraiá das Lojas G a festa mais animada do ano chegou chapéu diversos modelos a partir de R$ 9,99 fantasia junina vestido infantil do P ao GG só R$ 49,99 moldura junina para fotos apenas R$ 54,99 parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros dos cartões Arraiá de Ofertas Lojas G a gigante do seu lar quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande amor onde você pegou esse mescal? peguei no mercado já peguei com o FI compre aí no QR Code de cima é? já está pago e no seu nome essa semana a gente ganha no Super Diro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio um Crata Action isso mesmo um Crata Zero Kilômetro MSCAP ajude e concorra agora está na hora o DBC agora está na hora do Pulseira de Prata o DBC agora muito bem senhoras e senhores nem tudo são flores pois bem então vamos direto para o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas um carro que havia sido furtado na cidade de Gusolândia São Paulo foi encontrado aqui em Três Lagos e vocês acham que o dono vai respirar contente? imagina a dor dessa vítima ao descobrir que o seu veículo foi totalmente depenado arrancaram tudo até o cheiro viu dona Mari Alfredo Neto comigo ao vivo conta este fato bom dia Alfredo Olá bom dia Israel bom dia Mari bom dia a todos que nos acompanha Israel e o carro só não foi levado para um desmonte clandestino porque a polícia chegou antes porque segundo testemunhas até um trator estava sendo aí arrumado pelos criminosos para poder arrastar esse veículo que teve os pneus as rodas e o motor arrancado durante a madrugada veículo esse que estava ali na rua custódio Andrius próximo a BR-262 no Chacara Imperial e foi localizado por populares que passavam no local e chamou nossa equipe de reportagem assim que checado a placa foi constatado que o veículo era produto de furto informado a polícia militar que foi até o local e removeu esse veículo para o pátio do Detran aqui em Tras Aguas onde vai ficar a disposição da justiça até que a vítima venha a Tras Aguas fazer o reconhecimento do veículo e tomar aí as medidas necessárias para retirá-lo caso isso se a vítima manifestar desejo em retirá-lo por conta do prejuízo que vai ter para arrumar esse carro que vai ser maior ainda do que se comprasse outro do mesmo ano do mesmo modelo Israel muito bem vamos falar de títulos de capitalização que todo mundo ama é meu amigo MS CAP filantropia premiável porque ao adquirir o título você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorrendo a prêmios diretor coloca para nós o prêmio deste domingo a missão do MS CAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande amor onde você pegou esse MS CAP peguei no mercado já peguei com o fim compre aí no QR Code de cima é? já está pago e no seu nome essa semana a gente ganha no Super Diro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio um Crata Action isso mesmo um Crata zero quilômetro MS CAP ajude e concorra lembrando que domingo passado nós tivemos uma surtuda aqui de Três Lagoas que levou os 300 mil coisa boa vamos voltar com as ocorrências policiais é meu amigo a PRF tem trabalhado diuturnamente e aprendido drogas viu? Alfredo Neto comigo novamente aqui para falar de mais uma ocorrência da Polícia Rodoviária Federal Alfredo? É Israel a PRF que faz ali as fiscalizações da BR-262 BR-158 tem dado dor de cabeça para os traficantes que tentaram inovar só que se deram mal porque quem estava do outro lado esperando era a Polícia Militar ontem um homem de 22 anos com um carro carregado de maconha tentou passar ali pela estrada vicinal do Arapuá quando o carro apresentou um problema o mesmo foi oferecido ajuda para ele por moradores ali da região e esse cidadão que estava com um grupo de pessoas se recusado a ser auxiliado por esses moradores o que chamou atenção e a polícia foi avisada a base da PM lá de Arapuá foi até o local achando estranha a situação onde encontrou apenas um carro trancado e rastros de pessoas entrando em uma mata ali perto ao verificar o que teria acontecido nessa mata os policiais encontraram 43 tabletes de maconha mais alguns tabletes ali de skunk os policiais pediram apoio da força tática e foram até a BR-262 para ver se encontrava ali as pessoas que estavam nesse carro já que esse carro seguia em direção a BR-262 enquanto os policiais da base do Arapuá se deslocavam para a BR-262 foi encontrado um caminhão guincho fazendo o caminho contrário caminhão guincho esse que foi abordado e dentro estaria o passageiro do caminhão um homem com as características repassadas pelas testemunhas homem esse que foi abordado e dentro do bolso deles os policiais encontraram a chave de um carro Volkswagen pertencente a esse veículo Gol o mesmo foi questionado se ele estaria com o carro o mesmo sem saber que a polícia já tinha derrubado a casa disse que sim o carro teria apresentado um problema mecânico mas que ele teria conseguido um guincho para rebocar o carro o homem recebeu voz de prisão abriu o carro para os policiais assim que foi levado até o veículo dentro desse carro mais uma grande quantidade de entorpecente foi encontrado totalizando 109 tabletes de maconha e 12 tabletes de skank questionado sobre a droga o homem de 22 anos disse que recebeu uma oferta de receber 3.500 reais para transportar a droga de ribas do Rio Pardo até Traslagoas onde entregaria esse entorpecente em um pátio de combustível para traficantes de uma facção criminosa o homem recebeu voz de prisão e foi trazido para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário já questionado o motorista do caminhão guincho disse que não participava dessa ação criminosa e que teria sido convidado contratado pelo irmão do suspeito preso para fazer o serviço de rebocar o veículo do ponto onde ele teria apresentado a pane mecânica até a cidade e pelo serviço receberia 350 reais comprovando ali a contratação foi liberado após prestar esclarecimento agora a polícia abriu um inquérito para investigar quem seria o remetente e quem o destinatário desse entorpecente que seria distribuído aqui em Tras Lagos Tá certo Alfredo muito obrigado pela sua participação e eu quero parabenizar aí a força tática do 2º Batalhão da Polícia Militar que fez essa apreensão não a PRF como eu havia dito parabéns meus amigos da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Mari Verdun Mari Verdun e Instituto Visão Solidária porque olha a loja está prontinha para te receber principalmente nesse mês de junho que é o mês dos namorados e se você ainda não comprou o presente do seu amor corre e passa lá olha só esse recadinho que tem pra você Olá o Instituto Visão Solidária está com promoção o mês todo pra você por exemplo na segunda-feira fazendo qualquer lente conosco você ganha gratuito tratamento antirreflexo na quarta-feira as nossas armações estão com 50% off quinta-feira acima de 400 reais você ganha um óculos de sol Instituto Visão Solidária estamos localizados na rua João Carrato 208 no centro mais barato que ótica é só aqui no Instituto Visão Solidária Viu só? todo dia tem uma promoção pra você corre e passa por lá Nayri beijo pra você tô com saudade viu Natanzinho vem comigo porque agora nós vamos dar uma bisoiada lá no Facebook Bora então para o Facebook JP News e o Facebook Cultura TVC pra gente saber quem é que tá interagindo conosco nossa audiência você fica à vontade pra curtir pra comentar e compartilhar à vontade e ó não deixe de dar uma passadinha no WhatsApp viu muito bem Laísiane ah não JP News pode ir com você JP News a Laísiane bom dia bom dia a Sueli Saraiva bom dia que show foi esse a meio brigatriz de Lagoas o rodeio top quem ganha o shopping não quero faço nível em julho ah tá querendo ganhar o ingresso olha ó 735 09 7500 coloca lá Sueli e aí boa sorte Silvério Ferreira Rodrigues um bom dia a todos que tenham uma ótima sexta-feira abençoada Silvério ótimo final de semana a Flavinha já tá aqui mandando os emojis assistindo a gente ó um beijo sua linda vamos lá pode subir por favor já falou já da Simone que é a Flavinha que tá mandando né ela usa o Facebook da mãe dela tá bom muito bem vamos para o Cultura a Laísiane tá aqui mandando oi né ah tá bom diretor Cultura FM a Sueli Fernandes está aqui conosco Sueli beijo pra você quem tá aqui também a Cleide Silva mandando bom dia e cestou cestou né Cleide graças a Deus chegou o Ribamar diretamente do Macapá Dona Euclenir mandando bom dia o Eclife também tá por aqui mandando bom dia o Rodrigo Sena tá aqui também a Ana Shirley mandando um emoji pra gente Ana beijo pra você lá do Aqualinda viu o Daniel Bertolucci ela está acompanhando com a gente o Daniel Bertolucci conosco também Josiane Lopes a Josiane mandando bom dia nós falamos aqui na semana Josi manda mensagem pra mim quero saber como é que tá aí teu repercussão como é que tá a arrecadação galera vamos ajudar o Joaquim exatamente o Eurípides tá aqui com a gente também mandando bom dia Pedro Henrique mandando bom dia e cestou pra nós Pedro cestou graças a Deus mais uma semana aí junto com a gente acabou? acabou por enquanto acabou mas dá tempo ainda de você deixar um recado lá daqui a pouquinho a gente volta com o Facebook ó lembrando que hoje temos sorteio de par de ingressos para o Aqualinda sim par de ingressos para o Beer Blues sim e daqui a pouco tem mais sorteio da Casa dos Sonhos tá bom? não saia daí é já já Bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua Casa Aleia visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade arraia das lojas de a festa mais animada do ano chegou chapéu diversos modelos a partir de nove e noventa e nove fantasia junina vestido infantil do P ao GG só quarenta e nove e noventa e nove moldura junina para fotos apenas cinquenta e quatro e noventa e nove parcele suas compras em doze vezes sem nada de juros dos cartões arraia de ofertas o mês dos namorados o amor está no ar no instituto visão solidária preparamos algo especial para você uma promoção imperdível todos os dias da semana é isso mesmo cada dia uma oferta diferente para você se apaixonar ainda mais pelo IVS em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto visão solidária mais barato que ótica confira o regulamento cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de estoque e sabe o que faz posto Atlantique Maresia sete mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem para a rede estamos aguardando você promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações muito bem estamos de volta com o TVC agora mais do que especial afinal de contas amanhã é dia de aniversário Três Lagoas 109 anos mas hoje também é outro dado especial o Emossu está promovendo uma ação especial voltado ao Dia Mundial do Doador de Sangue que é celebrado justamente hoje 14 de junho o objetivo é aumentar o número de doadores e consequentemente os estoques nos hospitais da cidade se você ainda tem dúvida em como se tornar um doador aproveite e acompanhe a reportagem de Sidney Cardoso no mês de junho no mês de junho a cor vermelha ganha um significado especial por simbolizar uma nobre causa a doação de sangue a Rede Emossu de Mato Grosso do Sul realiza a campanha Júnior Vermelho com o objetivo de sensibilizar a população para este importante gesto solidário especialmente em 14 de junho quando é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue há dois anos a analista de crédito Daena Paula dos Santos decidiu se tornar doadora de sangue emocionada ela conta o que a levou a esse gesto tão nobre a minha motivação é saber que eu posso estar salvando vidas fui voluntária vim por vontade própria saio daqui me sentindo uma super heroína de verdade é uma emoção que toda vez que eu venho eu saio eu fiz algo bom essa é a minha motivação a doação do sangue é sensacional já o comerciante Março Josias doou pela primeira vez para ajudar uma amiga que precisava de sangue após passar por uma cirurgia e de lá pra cá ele não parou mais de doar eu sou doador já faz três anos já é um prazer pra gente saber que estamos fazendo o bem pra alguém e hoje eu recebi a mensagem do Emossu que eles estavam precisando de sangue e o meu ainda é um especial ainda eu falei vou lá tô aqui pra doar pra auxiliar as pessoas aí precisava fazer essa doação aí eu já vim comecei a doar e não parei mais aí a gente vem aqui cada 90 dias a gente tá por aqui sempre doando e é um prazer sempre quando eles precisam e chamam a gente tá aqui no Brasil no Brasil apenas entre 1,6% e 1,9% da população é doadora de sangue em Mato Grosso do Sul a média de doações recebidas pelo Emossu em todo o estado é de um pouco mais de 4 mil mensal de janeiro a dezembro de 2023 foram 53 mil 783 doações e de janeiro a abril deste ano a instituição já coletou 18 mil 130 a coordenadora estadual do Emossu Marina Torres explicou que as doações ainda são baixas para suprir a demanda ainda estamos com quantitativa abaixo do necessário para atender a demanda de hemocomponentes com tranquilidade seriam necessários aumentar em torno de 25% de doações de sangue em todo o estado sobretudo em Campo Grande onde atendemos a média e alta complexidade de acordo com Emossu em Três Lagoas o quantitativo de doações é considerado baixo devido também a alta demanda dos hospitais atualmente há 10 mil doadores cadastrados mas apenas 360 são doadores ativos em 2023 o número de doações foi de 3.807 e de janeiro a maio deste ano já somam 1.550 doações a média mensal é de 307 e a média de saída de bolsas para os hospitais do município é de 290 a assistente social Jaqueline Povari explica que a instituição trabalha com o estoque estratégico de cada tipagem sanguínea mas algumas estão em falta aqui em Três Lagoas nós estamos com os estoques algumas tipagens estão com o estoque baixo o O positivo o O negativo o A negativo são estoques nesse momento que estão em baixa então a gente realmente está precisando de doações esse mês de junho a gente chama realmente de junho vermelho justamente por conta dessa baixa com a chegada do inverno as pessoas passam a não doar tanto então a gente tem uma baixa grande em estoque e isso acaba faltando para os nossos estoques e para esses estoques dos hospitais o Emossu de Três Lagoas atende não somente o município mas outras cidades próximas como Brasilândia Badaguaçu Santa Rita do Rio Pardo e Selvíria de acordo com a coordenadora da unidade do Emossu de Três Lagoas Karine Barros ao longo do ano são desenvolvidas ações e estratégias para aumentar o número de doadores como a campanha Junho Vermelho então nós trabalhamos no mês de junho Junho Vermelho marcando campanhas com as empresas ou as pessoas e no dia 14 nós temos o dia mundial do doador de sangue então nós convidamos o doador para vir fazer sua doação e é um dia especial para ele também em Três Lagoas as doações podem ser feitas aqui na unidade do Emossu que fica no bairro Colinos e para doar é muito fácil basta trazer um documento oficial com foto e estar bem alimentado além disso não é necessário estar de jejum para doar sangue o atendimento no Emossu é de sete da manhã até uma hora da tarde especialmente nesta sexta-feira acontece uma ação da campanha Junho Vermelho com o tema seja a gota que falta na vida de alguém a doação de sangue é o único meio muitas vezes de salvar vidas que dependem da transfusão então se você tem dúvidas sobre se tornar um doador fique atento a alguns pré-requisitos está em boas condições de saúde ter entre 16 e 69 anos de idade de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal idade até 60 anos se for a primeira doação intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens e pesar mais do que 50 quilos tá aí faça a sua parte dois sangue também vamos falar de Casa Zalé que está chegando em Três Lagoas o que? Casa Zalé já está aqui mas está chegando a Casa Mostra para você lá no condomínio gente olha eu já estou ansiosa para conhecer esse lugar mas enquanto não podemos ainda vamos conferir o que a Bianca e toda a equipe tem para você Olá pessoal tudo bem com vocês? vim falar um pouco aqui do empreendimento Alé um condomínio fechado com casas não geminadas aqui em Três Lagoas ali no bairro Real Parque contamos com subsídios do governo então a gente está aí hoje com descontos de até 78 mil reais juntando subsídios do governo também com bônus moradia pelo estado do Mato Grosso do Sul venham aproveitar essa oportunidade entrada facilitada e nesse mês de dia das mães a gente vai ter alguns sorteios especiais para aproveitar essa data especial também viu só? olha toda a equipe está lá pronta para te atender e você pode realizar o seu sonho ainda esse ano com casas Zaléia Natan vem comigo que Israel espindola olha só neste 109 anos de Três Lagoas estamos cheios de matérias especiais e hoje a gente vai conhecer a história desse escritório de contabilidade que tem 22 anos aqui em Três Lagoas fazendo a diferença exatamente e que faz parte até então desses 109 anos confira a reportagem o ano era 2002 Três Lagoas tinha 87 anos de emancipação política foi aí que começou a história do escritório de contabilidade com Time Rosana da Silva Gomes tem 53 anos e é contadora há mais de 30 anos trabalhando desde os 13 anos de idade Rosana conta que o sonho de empreender vem desde criança desde criança eu olhava o que limitava eu olhava lá o nome da empresa eu achava tão bonito eu tinha o que uns 10 anos e eu já sabia o que era a razão social o que era nome fantasia eu uma criança tão pequena via jornais eu via jornais eu brincava de datilografia na época hoje é digitação eu brincava com papel fazendo barulhinho da máquina né olha uma criança brincar disso quer dizer já era pra mim seguir essa profissão tão nobre de contador que também meus amigos me incentivou né que todo seu meio te incentiva a ser quem você é desses 109 anos de Três Lagoas o escritório de contabilidade tem 22 anos e atende mais de 100 empresas tanto de Três Lagoas quanto da região e Rosana conta que o sonho de empreender surgiu com as dificuldades na época sua filha ainda era bebê e não tinha com quem deixar principalmente quero parabenizar nosso atual prefeito Angelo Guerreiro que ele é excelente ele é excelente porque nossa ele focou muito no bem estar das mães quando eu comecei aí que está eu era mãe minha filha era pequenininha 22 anos atrás eu não tinha com quem deixar minha filha eu não tinha uma creche à minha disposição assim no ato que eu precisava e eu não conseguia parar nas empresas porque a minha filha eu ia sair para trabalhar ela vomitava em mim eu tinha que voltar tomar banho Rosana estudou em escola pública se formou na escola estadual Fernando Correia e fez a sua graduação na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul pegando o seu diploma em 1997 hoje seu escritório emprega 10 famílias Três Lagoenses eu estava em Campo Grande e poderia ter aberto lá eu estava lá e resolvi abrir aqui porque as pessoas são muito carinhosas umas com as outras você não conhece a pessoa chega fala bom dia a pessoa responde isso é muito bom Três Lagoenses tem esse carinho pelo outro ele recebe bem ele trata bem o pessoal da terra é minha família também meus parentes todos estão aqui minha mãe meu pai graças a Deus né eu tenho 53 anos meus pais são vivos tem esse privilégio né eu sei que muitos não tem mas eu agradeço a Deus né então isso me fez montar aqui minha mãe ajudava me ajudou muito me ajudou a abrir o escritório me ajudava a cuidar da bebê com 22 anos no mercado o Contime passou por muitas mudanças Rosana conta que hoje além da tecnologia ter agilizado a vida dos empreendedores os bancos também facilitaram muito para a abertura de um novo CNPJ o que facilitou são os bancos né e o próprio governo o governo ele vê aquele cabeleireiro lá crescendo lá e tem faturamento ele libera 30% do faturamento para capital de dinheiro para a pessoa ir lá pintar o negócio e pagar com o que? 1% de juros ao ano é quase dinheiro de pai para filho você entendeu o governo ele faz tudo pela pessoa desde que a pessoa também faça por ele e a emoção toma conta da empresária ao lembrar do momento delicado que foi a pandemia para Três Lagoas mas diante de todas as dificuldades não faltou união entre os contadores na época eu lembro que os contadores me ligou Rosana o que a gente vai fazer? os contadores que eram mais velhos do que eu né e eu pensei eu tenho que ser forte é importante essa união de vocês? foi foi a gente se uniu em off né e eu lembro da Lourdes me ligando do Contecor e ela o que a gente vai fazer? eu falei vamos para cima né o Amarildo falei com o Amarildo também eu falei vamos trabalhar e vamos nós a gente vai para cima a gente vai ajudar nossos clientes porque eles não podem parar de trabalhar e mesmo com as dificuldades com tantos acontecimentos Rosana não desistiu com o apoio de familiares funcionários e amigos é que ela está firme e forte e deixa um recado para quem quer empreender olha eu quero deixar meu recado aqui que vocês não desistam do sangue de vocês procure um contador né o contador eu falo que é o anjo da guarda o anjo da guarda de vocês que vai dar um norte para vocês então nós temos muito contador na cidade pessoas de confiança né nós temos afemar contime então assim o contador ele vai te dar uma direção você tem aquele sonho de colocar em prática o ideal sempre está falando com o contador que ele vai dar toda a diretriz vai te orientar nessa abertura de empresa para você não perder dinheiro porque ninguém quer perder dinheiro a gente quer ganhar dinheiro então leiam muito parabéns Mari Verdam por ter indo encontrar essa história parabéns de coração para Rosana toda a equipe que fez a diferença momentos difíceis onde realmente nos cobrou uma postura não é mesmo e uma belíssima história aqui em Três Lagoas Mari Verdam e aquele recadinho especial para você pois é para você Três Lagoense porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível são 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses é isso mesmo 500 MB por apenas R$ 59,90 por mês e é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre aproveita essa oferta imperdível são 500 MB com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses você não vai ficar de fora dessa né pegue seu telefone aí e ligue para 0800 720 1234 ou acesse também claro.com.br QR Code está na tela pode acessar por aqui também tem todas as informações vem para Claro fazer o seu multiclaro que você merece o novo consulte condições de aquisição vem comigo Natanzinho porque Israel Espíngola questão de você estar presente aqui porque não é apenas Três Lagoas que faz aniversário no sábado Mari Verdana o Jornal do Povo também comemora Israel 75 anos de história e é o único jornal de Mato Grosso do Sul que ainda é impresso e distribuído há mais de sete décadas acompanha a reportagem São mais de dois terços da história de Três Lagoas registrados nas antigas páginas amareladas hoje digitalizadas do Jornal do Povo é um dos registros mais fiéis da vida cotidiana do município o periódico atravessou todas as fases da imprensa brasileira desde quando era impresso letra a letra e apenas em preto e branco enfrentou as crises do pós-guerra e os solavancos causados pelos planos econômicos que atravessaram os governos de Getúlio Vargas e Jânio Quadros o militarismo e a redemocratização o Jornal do Povo esteve presente na divisão do Estado e criação de Mato Grosso do Sul em 1977 e na promulgação da Constituição de 1988 entre outros acontecimentos políticos o Jornal do Povo nasceu de embates da disputa política em Três Raguas mas ele superou essa fase e hoje há muitos anos mais de 40 anos desde quando meu pai assumiu o Jornal do Povo em 1962 eu em 1991 nós num processo de evolução permanente nós temos procurado dar a Três Raguas ao público leitor um jornal imparcial e sobretudo noticioso mas também que defende nas suas linhas as questões do desenvolvimento da cidade em sua primeira versão as edições eram mensais e semanais posteriormente quinzenais e semanais circulou três vezes na semana até tornar-se jornal diário porém com o avanço tecnológico e o surgimento do jornalismo online passou a ter uma versão digital que está inserida no portal RCN67 atualmente sua versão impressa é semanal e circula aos sábados Rikyo Yamakami tem 80 anos e mora em Três Lagoas desde 1960 ele é um leitor assíduo do jornal do povo mesmo tendo disponível uma versão online ele prefere pegar e ler a edição impressa desde 70 por aí que eu comecei a fazer leitura do jornal do povo é mais ou menos nessa época você era assinante e eu fui assinante também do jornal aí depois vocês deixaram de enviar o jornal para para a residência aí eu tive que correr nas padarias as coisas para pegar para ficar para ter o meu jornal todo sábado eu pego o jornal lá na lá no na empresa de vocês ou se não na livraria ou na padaria quando não tem Rikyo diz que faz questão de ler o jornal do povo pela credibilidade nas notícias por conta da credibilidade das notícias então eu acho importante isso e seu Rikyo está certo o jornal do povo sempre trouxe as principais notícias da cidade da região apuradas com isenção dos fatos como verdadeiramente são e a marca do JP é a credibilidade assim como tantos outros leitores ele ainda prefere o jornal impresso ainda prefiro o impresso por que? não sei a mania já né para Rikyo além da credibilidade o conteúdo do jornal do povo é o que o motiva a ler todas as edições sempre vejo notícias interessantes por exemplo essa semana eu estou vendo aqui a questão da Petrobras né eu vejo por exemplo da da indústria daqueles coisas então é interessante essas notícias em tempo de redes sociais o impresso ainda ganha espaço até mesmo entre os mais jovens por meio do jornal do povo os alunos do quinto ano da escola municipal Olinto Mancini de Três Lagoas aprendem sobre o texto no jornalismo para estimular o hábito da leitura a iniciativa do projeto é do professor Romulo Wendel o projeto é nós trazermos para a sala de aula um jornal físico né aí nós utilizamos o jornal da cidade né que é o jornal do povo para que as crianças tenham acesso ao jornal a manusear o jornal a saber como é que funciona quando surgiu né para que eles saiam um pouco dessa só da realidade virtual o professor ressalta que o noticiário foi escolhido por ser o mais tradicional de Mato Grosso do Sul com uma história de 75 anos de circulação o jornal físico ele tem a veracidade a idoneidade do jornalista que pesquisou que foi lá né fez a entrevista e concluiu com a matéria já nas redes sociais as crianças assim como os adultos ficam mais vulneráveis a mentiras a fake news né então a gente traz o jornal explica para eles como que é feito para que eles possam ter essa noção do que é verdadeiro do que não é verdadeiro e a segurança também da escrita do jornal físico e aí a gente demonstra também que a escrita formal correta né ela é muito importante para a formação do aluno o que a gente tem dificuldade de encontrar nas redes sociais né abreviações escritas erradas então no jornal físico a gente consegue trabalhar com eles também essa escrita né correta a leitura correta as pontuações também e trazer para eles a realidade que eles vivem né que é do nosso município as notícias do município da praça do prefeito do prefeito dos jogos né que são a realidade que eles vivem que traz maior interesse para o aluno para fazer a leitura o pequeno Arthur Romero de Brito de 10 anos admite que o projeto já o ajudou a ter uma melhor leitura bem legal que a gente começou a ver as imagens a gente começou a entender a interpretação do jornal e agora a gente está está lendo esses jornais muito bem sempre em defesa da democracia e da imprensa livre o diretor-geral do grupo RCN de comunicação Rosário Congro Neto destaca que o jornal do povo além de exercer o seu papel de levar informação à sociedade contribui com pautas que norteiam o poder público nós também queremos trazer a luz algumas sugestões como sempre temos trazido de providências que carecem serem tomadas adotadas pela administração pública esse é o fundamento e de defender e cobrar as providências que a sociedade que a comunidade reclama e quando eu falo defender é defender sobre o aspecto do desenvolvimento social e econômico de Tré-Ragosha então eu penso que o jornal do povo tem cumprido o seu papel Há 30 anos o jornal do povo já noticiava a quantidade de acidentes na BR-262 30 anos se passaram e até hoje o jornal do povo continua noticiando a quantidade de acidentes e cobrando a duplicação desta rodovia Rosário Congro ressalta o papel relevante do jornal do povo até hoje ao noticiar assuntos de interesse para a sociedade e Estado por meio do portal RCN67 onde está a versão online do JP as notícias são publicadas e atualizadas diariamente e aos sábados por meio do jornal impresso e online o JP traz assuntos mais aprofundados e de grande relevância sempre temos uma notícia duas, três muito de relevância para o futuro de Treira Rua nós defendemos aí o Porto Seco nós defendemos a ampliação da ação administrativa com o contorno ou do ferroviário que é importante para desafogar o trânsito de caminhões a restauração da ferrovia o comprometimento que nós temos em fazer com que a BR-262 seja duplicada para que a gente não tenha tantos acidentes lacimavelmente e como temos batido aqui em Trerragos diariamente para que as pessoas andem em velocidade menor do que estão circulando que os motociclistas tenham mais responsabilidade e juízo que os condutores de motocicletas de bicicletas motorizadas observe como os ciclistas as mãos de direção parem nos sinais o papel do Jornal do Povo aos 75 anos eu celebro com muita alegria a vida do Jornal do Povo e com muita satisfação a equipe que nós conseguimos formar 75 anos olha orgulho em pertencer parabéns né a toda a nossa equipe de jornalismo que já passou que está por aqui ainda também né e também eu quero agradecer aos editores dessas matérias maravilhosas tanto de comemoração do aniversário da cidade quanto em comemoração do nosso Jornal do Povo e gente ainda estamos em clima de festa pois é muitos aniversários a exposição entre as lagoas está bombando e o Salão Morena Mulher você tem opções de tratamento durante a semana com preços que cabem no seu bolso pois é fique atento aí nas redes sociais né toda quarta e quinta-feira você tem os pacotes para deixar você pronta para arrasar nos shows ah e o mozão esquecido aí é ele mesmo que está quase deixando passar aí despercebido o dia dos namorados a Morena Mulher te ajuda viu com um combo com presente aí para o seu amor nesse dia dos namorados que foi né já aconteceu mais pé e mão mais hidratação mais escova lisa mais sobrancelha limpeza de pele só trezentos eu disse trezentos e setenta e um reais para você e você já sai prontinha para o jantar você pode personalizar o seu combo tá bom então ó acompanha aí nas redes sociais agenda o seu horário né no telefone trinta e quarenta e sete trinta e sete zero zero trinta e quarenta e sete trinta e sete zero zero com a Morena Mulher que é a beleza que cabe no seu bolso aqui em Tras Lagoas no shopping Natan bora vem comigo vamos aqui com o nosso amigo Israel Espíndola recado recado que está chegando a hora de sabermos quem vai ser o sortudo que vai ganhar o par de ingressos para onde? para o Beer Blues que acontece quando? 6 de julho ó então dia 6 de julho tem o festival Beer Blues aqui em Três Lagos e nós é claro vamos levar você e mais um acompanhante é claro para curtir esse festival não saia daí no próximo bloco tem mais TVC Agora quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira Cicobi Crede Vale fazer parte vale bem-vindo a Aleia Três Lagoas condomínio fechado com construção eficiente exclusiva e segura entrada facilitada e com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais vendas aceleradas corra e garanta a sua casa Aleia visite nossa loja rua João Carrato 333 em Três Lagoas fale conosco 993184073 Aleia casa com seus sonhos cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidro Box cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidro Box Vidro Box para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande amor onde você pegou esse MSCAP? peguei no mercado já peguei com o FI compre aí no QR Code de cima é? já tá pago e no seu nome essa semana a gente ganha no Super Diro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio um Creta Action isso mesmo um Creta Zero Kilômetro MSCAP ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza serviços de antigos sítios fazendas serviços com caminhão para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo na Verticora e na Verticora o endereço certo é aqui na Verticora e está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares nos postos Atlantique Sete Mares Maresias e Maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniente e o melhor atendimento da cidade em quatro horas por dia frente de postos Sete Mares tudo o que você e o seu veículo precisa promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações agora tá na hora o TVC agora o TVC agora de volta com o TVC agora dessa sexta-feira véspera aí do dia 15 de junho né aniversário de Três Lagoas 109 anos vamos falar do Polo do Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul que é a nossa querida Três Lagoas a reportagem da Ana Cristina Santos Música Situada às margens do Rio Paraná na divisa com o estado de São Paulo Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul com 132 mil habitantes a cidade é uma das mais importantes na economia do estado antes como economia regional baseada na agropecuária nos anos de 2000 Três Lagoas foi gradativamente se transformando na capital nacional da celulose atualmente Três Lagoas tem três unidades de celulose em pleno funcionamento duas unidades da Suzano e uma unidade da Eldorado Brasil além da fábrica de papel também e isso faz com que Três Lagoas lidere o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul após a instalação das gigantes da celulose o perfil econômico de Três Lagoas mudou e a cidade passou a ter crescimentos significativos em seus indicadores econômicos Três Lagoas está em nono lugar entre as cidades com maior capacidade de produção de riquezas da região centro-oeste do Brasil a capital nacional da celulose também se destaca no PIB industrial ficando entre os 100 municípios brasileiros com maior participação no valor adicionado bruto da indústria conforme o último levantamento divulgado pelo IBGE o secretário municipal de desenvolvimento econômico de Três Lagoas José Aparecido de Moraes destaca que a prefeitura tem feito a sua parte para que o município continue se destacando industrialmente o município de Três Lagoas no que diz respeito a indústria tem cumprido com o seu papel nós temos aí Suzano Eldorado se expandindo cada vez mais Aralco aqui na cidade vizinha aqui na nossa co-irmã Inocência e outros empreendimentos aqui no nosso município nós temos feito a nossa parte temos oferecido oportunidade de emprego cada vez mais para a população lógico muita coisa tem que ser feita tem que ser feita mas a parte industrial de Três Lagoas está sendo muito bem encaminhada conforme o secretário Três Lagoas tem sido reconhecida em outros estados tenho participado de algumas reuniões em outros municípios em outros estados semana passada eu estava no Mato Grosso e é bom quando você chega no encontro de empreendedores de industriais e eles citam Três Lagoas e citam Três Lagoas hoje não somente como capital mundial do celulose mas nos outros amos na forma de desenvolvimento que está sendo feito aqui no nosso município para o próximo ano Três Lagoas tem previsão de retomada da fábrica de fertilizantes da Petrobras na semana passada representantes da estatal estiveram na cidade para discutir esse processo de retomada tivemos uma reunião na semana passada com diretores da Petrobras aqui no gabinete junto com o prefeito Guerreiro e representantes da Petrobras eles deixaram bem claro mais uma vez reafirmaram a possibilidade a necessidade e principalmente a vontade da Petrobras em retomar as obras aqui no nosso FN3 lógico que novamente vai unir município câmara municipal e o estado para que a área que hoje a lei que fez a doação para a Petrobras ela tem que ser renovada ela tem que ser atualizada o município vai se empenhar contra isso aí nós temos um pequeno problema um pequeno entrave que ano eleitoral não pode fazer doação diária mas nós trabalhamos na frente de que não vai ser uma nova doação vai ser uma renovação de uma doação de uma concessão que já foi feita e nós acreditamos que não vai ter nenhum problema poderemos estar oferecendo a Petrobras a Petrobras vai poder cumprir o seu cronograma e tão logo dará início a retomar das obras aqui na nossa UFN3 mais oportunidade de emprego a todos os nossos munícipes aqui de Três Lagoas mas além da UFN3 outras indústrias estão previstas para Três Lagoas o que contribuirá para a geração de empregos e fomento da economia nós temos aprovados pela câmara no ano passado seis novas áreas que foram doadas em indústrias que estarão se instalando aqui no nosso industrial mais duas ampliações a Eldorado com esse programa nós temos aqui na nossa co-irmã Inocência a Arauco que também com certeza o impacto já é grande aqui no nosso município e será muito maior com o início de fato e de direito daquelas obras ali então Três Lagoas está cada vez mais progredindo nós temos aí 300 milhões em obras aqui em Três Lagoas e é difícil você verificar hoje um estado verificar um município do porte de Três Lagoas ou até maior que tenha esse volume de investimentos e os investimentos públicos na cidade atraem os privados o secretário estadual de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul Jaime Verruc destaca que Três Lagoas é o principal polo industrial do estado nós consideramos Três Lagoas o nosso polo industrial quer dizer toda essa história construída em Três Lagoas não é só por causa da celulose mas a sua diversificação da base produtiva e a sua perspectiva eu acho que Três Lagoas ela não saiu da linha da capacidade de investimento pela sua localização estratégica pelos investimentos que estão fazendo pela estrutura que nós temos de serviço hoje aqui quando a gente olha por exemplo uma empresa igual a Aralco está lá em cima perto de inocência boa parte dos serviços que a Aralco vai precisar vai ser de Três Lagoas aquele papel que Campo Grande cumpriu para Suzano em Ribas Três Lagoas vai cumprir então Três Lagoas já tem uma base econômica importante para isso então acho que nesse aniversário de Três Lagoas Três Lagoas tem muita comemorar um polo industrial uma cidade em crescimento uma cidade com perspectivas de crescimento imagina se nós colocarmos só a UFN3 e a segunda linha do Eldorado não vai acontecer amanhã cedo vai acontecer daqui a seis meses daqui a um ano isso vai dar um novo boom de crescimento para toda a atividade econômica consolidando Três Lagoas como um grande polo industrial e uma referência para o estado O prefeito de Três Lagoas Ângelo Guerreiro ressalta que esse crescimento econômico da cidade é fruto dos investidores que acreditam no município Três Lagoas podemos dizer entre o nosso estado do Mato Grosso do Sul 79 municípios é uma das cidades que muitas outras se espelharam a Três Lagoas graças aos empresários que tiveram um olhar por Três Lagoas e isso naturalmente vem trazendo os novos investidores investidores do modo geral tanto ele na parte industrial como na parte comercial do pequeno do médio do grande todos eles são geradores de empregos isso fez com que Três Lagoas crescesse e cresce aceleradamente podemos dizer que é uma das cidades que está no ranking hoje do crescimento e os índices econômicos estão aí para comprovar justamente esse crescimento a chegada das indústrias proporcionou também o crescimento populacional da cidade conforme contagem populacional realizada em 2007 antes da instalação das indústrias o município tinha 85 mil habitantes hoje são 132 mil moradores nos últimos anos a arrecadação de Três Lagoas também acompanha o crescimento populacional e industrial do município em 2017 no primeiro ano de gestão de Ângelo Guerreiro a cidade tinha um orçamento de 450 milhões de reais para 2025 a previsão orçamentária prevê uma arrecadação de 1 bilhão e 200 milhões de reais mora em um dos bairros com maior desenvolvimento de Três Lagoas garanta o seu lote a partir de 360 metros quadrados prontos para construir prontos para construir estou falando da onde? loteamento OT meu amigo seja para morar ou para investir aproveite as parcelas a partir de 499 reais em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro próximos de comércios serviços e tudo que você e a sua família precisam loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas a partir de 499 reais visite o nosso estande de vendas lá no supermercado Tomé 2 ou chame no WhatsApp 17 33 11 29 01 repetindo 17 é o DDD é o WhatsApp tá gente 33 11 29 01 dando sequência aqui no TVC agora Mari Verdun já estamos já mais no clima de festa do que querendo entrar em festa exatamente bora pro Facebook que no Facebook tá bombando Mari Verdun olha aí estamos aqui no JP News a Flavinha como eu disse que estava aqui usando o Facebook da mamãe exatamente a Laís mandando oi quero participar do sorteio manda lá no nosso WhatsApp Laís bom final de semana pra você também muito obrigada pelo carinho Lúcio Simone Prado Prado é o papai da Flávia boa tarde boa tarde beijo família beijo pra vocês Adriana Souza olá Mari Israel uma ótima sexta-feira pra vocês pra você também muito obrigada a Celina Santos mandando boa tarde quero participar do sorteio 3509-7500 já manda que dá tempo viu Cleo Mariano mandou bom dia e boa tarde obrigado e ela colocou aqui embaixo parabéns felicidades Três Lagoas que bacana olha aí Cleo Adriana Souza por favor diretor isso parabéns Três Lagoas pois é mais um ano de progresso pra nossa cidade bacana fique por aqui porque eu já volto Natan vem comigo porque eu tenho um recadinho muito importante pra falar com você minha amiga dona de casa você já imaginou ganhar um milhão de reais ou milhares de prêmios instantâneos de 700 reais já imaginou com a promoção Comfort 2024 isso é possível tá olha só o seu amaciante Comfort pode sair de graça você pode ganhar até 30 reais de cashback via PicPay você quer saber como ficou curiosa né é um prêmio e tanto então você vai enviar aqui pro nosso whatsapp a palavra Comfort que é o 3509-7500 e garantir o seu link pra poder participar boa sorte viu além de ter as suas roupas perfumadíssimas você pode ganhar aí um milhão só um milhão Natan vem comigo um milhão Israel Espríndola isso é demais né só quero dizer pra você dona Mari verdade que eu já estou participando eu também já estou participando já fiz já o meu cadastro no site da Comfort inclusive ontem comprei já o amaciante e ó agora é cruzar os dedos boa sorte e por falar em cruzar os dedos achou que nós tínhamos esquecido né vamos de sorteio dona Mari vamos Israel Espríndola vamos saber quem serão os próximos selecionados computador processando pra nossa gincana olha aí a todos vocês que compraram preencheram e foram sorteados muito obrigada parabéns vocês já estão na nossa gincana que vai acontecer no próximo mês tá estranhando né a gente ainda é por aqui né calma chuchu tem mais ainda viu volto já não sai daí não quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio nasce assim uma cooperativa onde a relação é mais que um simples benefício é mais facilidade é mais produtividade mais proteção mais vantagens é mais que uma escolha financeira se cobre crede vale fazer parte vale premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região e comprando você ajuda o hospital de amor de campo grande amor onde você pegou esse mescal peguei no mercado já peguei com o fim compre aí no QR Code de cima é já tá pago o fim no seu nome essa semana a gente ganha no super giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada no terceiro sorteio 15 mil e no quarto sorteio um crata action isso mesmo um crata zero quilômetro MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão sete farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Varticora onde você encontra vasos produtos de chifras ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Varticora realiza serviços em anjos sítios fazendas serviços com caminhão clima para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduardo a Varticora sempre vai ser braço aberto conhecendo você e o endereço certo é aqui na Varticora Yes Cosmetics Yes Cosmetics a marca brasileira que revolucionou o mercado de perfumaria e cosméticos e tem mais de 130 unidades pelo Brasil agora está pertinho de você com linha própria mais de 200 produtos e 100% vegana a Yes Cosmetics oferece o que é de melhor em perfumaria e skin care e maquiagens visite-nos no Shopping Três Lagoas e sinta de perto essa nova experiência de cuidado e bem-estar acompanhe as novidades no nosso Instagram arroba yes.shoppingtrêslagoas tem bastante café aí vai deixar? bastante? isso é só uns 3% do café não é nada sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? sério? eu não imaginava exato não basta apenas ter o melhor produto ou serviço é preciso investir em comunicação também é só 3% que pode valer 100 precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia Sete Mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda escambau a 4 praça de alimentação a Brasel espaço Kids acesse o site recebe digital.com.br faça sua inscrição realização Unimed Três Lagoas apoio CAD Imed Foco Serviços e Unicred Eleva De volta De volta e com sorteio Galera vamos sortear agora um par de ingressos para o Beer Blues que acontece no dia 6 de julho isso mesmo quero te ver por lá lá no espaço papilom exatamente vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda que vai levar aí esse par de ingressos meu diretor por favor já pode colocar o computador para processar aí ó tem tambor dessa vez adoro Amélia Baço do Santos final do telefone 7696 ganhou aí um par de ingressos e Amélia mais um evento que a gente vai se encontrar viu beijo pra você muito obrigada por participar Amélia você retira o seu par de ingressos nossa sede administrativa que fica na rua Euridixagas Cruz 807 ela já sabe horário comercial é de casa é horário comercial só tô frisando aqui pra depois falar ah não me avisou muito bem agora nós vamos fazer o sorteio da promoção família é tudo valendo um par de ingressos para o Aqualinda exatamente meus amigos olha boa sorte pra vocês e vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda par de ingressos Tatiane Santana final do telefone 9448 Tatiane Santana parabéns pra você parabéns Tatiane a mesma coisa você retira o seu par de ingressos para o Aqualinda na sede administrativa do grupo RCN que fica lá na rua Euridixagas Cruz 807 horário comercial trazer documentos com fotos por favor as duas a Amélia e a Tatiane muito bem senhoras e senhores é hoje você viu que foi um programa bem longo né mas que bom estar com você e que bom que você esteve conosco muito obrigado pela companhia dessa semana na reprise no ao vivo segunda-feira a gente tá de volta dona Mari exatamente parabéns Três Lagoas parabéns Jornal do Povo parabéns Três Lagoenses muito obrigada pela audiência beijo tchau Apoio Loja G a gigante do seu lar MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD claro no shopping Três Lagoas Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária mais barato que ótica rede de postos Sete Mares tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher a beleza a beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia casa com seus sonhos Vidrobox pra quem leva qualidade a sério ES Cosmetics a beleza que importa é aquela que nos une DVC agora E aí Tchau, tchau.